Lembrando de uma das apostas do Silvio Santos, ele que quando cria o próprio canal de TV, ele decide exibir novelas mexicanas. Lembra delas, Pedro? É verdade, a Usurpadora marcou a minha infância. Usurpadora, tinha Marimar, lembra? Marimar, Maria do Bairro, né? É, tinham várias aí. E é isso, novelas que encantaram o público brasileiro, histórias simples, com aquelas mocinhas e vilãs bem caricatas, né? Eu acho que a Bete a Feia era também, né, do SBT desse grupo. Também, também foi exibida no SBT. Bete a Feia, maravilhosa. Aí tinha um outro que era o Peixo Escamado, alguma coisa escamado, Pedro Escamado, Peixo Escamado. Essa parte eu já não lembro, viu? Eu vou lembrar, vou lembrar. Não ajuda. Mas essa foi uma estratégia do Silvio Santos, que ele via esses formatos lá fora, via que fazia sucesso, trazia aqui para o Brasil. Novelas mexicanas são um exemplo desse trabalho do Silvio Santos. Sim. E isso abriu portas para muitas estrelas latinas. Algumas, inclusive, relembraram com carinho a importância de Silvio Santos ao longo da carreira. Mas você começou a sua carreira muito jovem. Você tinha quantos anos quando começou a ser artista? Nove. Nove anos? Nove anos. Talia postou nas redes sociais o trecho de uma entrevista com Silvio Santos. Era a primeira visita da atriz e cantora ao Brasil após a exibição de novelas como Marimar e Maria Dubai. Muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Na postagem, Talia escreveu. Descanse em paz, Silvio Santos. Obrigada por tudo. Você com a sua irmã gêmea, vocês iam nas emissoras de televisão. Gabriela Spanik, protagonista de A Usurpadora, também lembrou quando esteve com o apresentador. A atriz escreveu. Estará em meu coração e em meus sentimentos. A atriz de um dos primeiros sucessos exibidos pelo SBT na década de 1980, a novela Tispita, Lucero postou uma foto recente com Silvio Santos e escreveu que teve a enorme sorte de conhecer e compartilhar com ele em alguns de seus programas, verificando a enorme figura e ser humano que sempre foi. Um dos trunfos do SBT, o seriado Chaves, ficou no ar por mais de 30 anos. O grupo Tias Perito, que representa o legado deixado por Roberto Borlanhos, agradeceu por Silvio Santos ter levado à televisão brasileira personagens como Chaves e Chapolin Colorado. A atriz Florinda Messa, que interpretou a personagem Dona Florinda no seriado, agradeceu ao dono do SBT por ter aberto a porta da alegria aos amados brasileiros com os programas de Tias Perito. Integrante do grupo RBD, nascido na novela Rebelde, a atriz e cantora Dulce Maria também se manifestou. Até sempre, querido Silvio, obrigado por tudo, escreveu a estrela mexicana. E aí a gente vai ativando as nossas memórias aqui, porque é isso, falar de Silvio Santos é sorriso no rosto. A gente aqui, eu e o Pedro Duran relembrando algumas novelas, algumas do México, outras da Argentina. Era o caso aqui do Carrossel, que eu lembrava com o Pedro Duran. Também a Chiquititas, né? Teve uma gravação brasileira, inclusive a Elisa Vec fez parte ali da novela na versão brasileira, mas as gravações eram feitas na Argentina porque era uma novela argentina, daí as crianças saíram aqui do Brasil e foram gravar lá. A própria Elisa nos contava que o Silvio Santos foi até a Argentina, inclusive acompanhar num determinado momento as gravações. Eu estava lembrando aqui, o Pedro Escamoso, essa é da RedeTV, mas também é dessa época, acabou substituindo a Betia Feia, essa é colombiana. Mas o mais curioso disso tudo, né, Carol, era a habilidade que o Silvio Santos tinha para poder ir para o exterior, conhecer os formatos, buscar formatos que pudessem ser adaptados para a realidade brasileira e aí, assim, com as devidas adaptações, dá muito mais vida a esses formatos. É, porque a gente fala aqui das novelas, esses formatos que o Silvio Santos importava, formatos já fechados, mas alguns eram inspirados, não necessariamente importados, né, num pacote fechado, do exterior. E aí tem vários programas do Silvio Santos que foram sucesso aqui no Brasil e que tem uma referência lá fora, o caso, por exemplo, do Show do Milhão. Sim. É um padrão internacional. Que é a rua na via milionária. Exatamente, ele traz para cá aquele sucesso, lembra-se, até o CD para você brincar também. Memórias ativadas, então, né, Pedro? É isso, são muitos programas mesmo que ele conseguiu trazer e ele não tinha apego aos programas, não. Não dava certo, ele trocava, colocava outro num lugar, não estava nem aí. E aquela visão de empresário, o produto que ele trazia, né, o programa que ele tinha na TV, virava um jogo infantil, virava uma boneca e dessa forma ele conseguia conquistar ainda mais o público. E aí Obrigado.